O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta sexta-feira, dia 26 de abril. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Construção, o pernambucano Alejandro Farias Leal, recebeu o título de cidadão piauiense na Assembleia Legislativa. A homenagem foi proposta pelo presidente da casa, deputado Temístocles Filho. Alejandro Leal Farias nasceu em Recife, Pernambuco. Ingressou na carreira militar em 1994. Foi comandante do Exército em Roraima e em Mato Grosso. Exerceu missões estratégicas de segurança do Brasil no Rio de Janeiro, em Brasília, na Colômbia e no Haiti. Como comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército em Teresina, tem contribuído para a execução de obras estruturantes de grande porte no Piauí. Eu agradeço imensamente ao deputado Temístocles, essa honraria que ele me concede. Eu me sinto muito orgulhoso, não apenas por estar à frente do 2º BEC, que já é uma unidade tradicional, há mais de 60 anos localizada aqui no nosso estado. E dizer também que, embora pernambucano, saí de casa muito cedo, aos 16 anos, e posso dizer que conheço hoje, fruto do trabalho e dos passeios com a família, conheço mais o interior do Piauí do que o meu próprio estado. Me sinto muito à vontade aqui, no litoral, no interior, no sul do estado. Portanto, é um motivo de muito orgulho esse reconhecimento. Por essa atuação, recebeu o título de cidadania piauiense, proposto pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho. O coronel Alejandro comanda o nosso BEC. O BEC trabalha no Nordeste e está construindo, aqui no estado do Piauí, a BR-222. Muita gente passa na BR-222 e nem sabe o que está passando nela. Por exemplo, quem vai para Fortaleza, quem passa em Tianguá, está passando na BR-222. E falta o trecho de Piripiri para a Batalha, Batalha de Esperantina, Esperantina-Sagirão do Real, Matias Olímpico, Brejo no Maranhão e Seco para São Luís, e Belém do Pará. É uma estrada que traz desenvolvimento, geração de emprego e renda para o Piauí. Ainda o dinheiro é pouco, mas com o deputado Marcos Aurélio em Brasília e agora as emendas impositivas, nós vamos destinar recurso para o exército brasileiro, mais precisamente para o BEC no Piauí, para que com recurso essa obra possa terminar o quanto antes. Na sessão solene, realizada para entrega da homenagem, além dos deputados estaduais, estiveram presentes representantes das Forças Armadas, do Poder Judiciário, familiares e amigos do comandante Alejandro Farias. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. Durante sessão solene bastante prestigiada, a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí concedeu três títulos de cidadania. Ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, requerimento do deputado Henrique Pires, do MDB, e também do deputado Fernando Monteiro, do PRTB. Ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, requerimento do deputado Zé Santana, do MDB. E ao vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, José Afrânio Vilela, requerimento do deputado estadual Fernando Monteiro, do PRTB. Para mim é uma alegria muito grande, eu sinto para ter o Piauí como minha terra, com muito carinho, eu gosto mais do Piauí, e tenho meus investimentos lá no sul do estado, na região de Corrente. E esse título, para mim, ele agora confirma tudo aquilo, que eu nasci piauiense e vou continuar sendo um piauiense com muito carinho. Então eu agora tenho duas certidões de nascimento e vou honrar mais essa certidão. Três grandes personalidades, abrilhantando essa solenidade de hoje e fazendo com que o Piauí se sinta cada vez mais privilegiado com filhos tão ilustres da estirpe desses três. Rádio Assembleia FM Música, entretenimento, notícia e informação Sintonize e acompanhe o trabalho dos deputados e deputadas estaduais Rádio Assembleia FM A sintonia entre você e o Parlamento Piauiense O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br Até o próximo Assembleia em Foco Assembleia em Foco O Legislativo do Piauí Em sintonia com você